Equipamento Silofácio Matsuda O Silofácio Matsuda é um equipamento que embute forragem em tubos de polietileno flexível. É fabricado e distribuído pela Matsuda Equipamentos, uma empresa do grupo Matsuda que desde 1992 desenvolve projetos de tecnologia e qualidade. Funcionamento A máquina é acionada pela tomada de força do trator, possui uma esteira própria para abastecimento contínuo e trabalha em conjunto com o vagão forrageiro, equipamento mais indicado para fazer a deposição da matéria verde sobre a esteira do Silofácio. Através de sua rosca de abastecimento contínuo, o vagão direciona a forragem até a esteira do equipamento Silofácio e esta esteira, por sua vez, transporta a forragem até a rosca que é responsável pela compactação do material. Opcional A enciladeira Silofácio possui um opcional, o aplicador de inoculantes, que realiza a pulverização do produto no instante em que a forragem passa pela esteira que alimenta a rosca encarregada da compactação. Este sistema garante uma aplicação homogênea e eficiente, o que melhora o processo de fermentação e proporciona maior qualidade à silagem. Capacidade Cada silo-salsichão tem capacidade para armazenar 70 toneladas de forragem. A lona tubular tem 1,5 m de diâmetro e 60 m de comprimento. A Matsuda Equipamentos também é distribuidora da lona plástica do equipamento Silofácio. Vantagens Rápida expulsão do ar, que contribui para a diminuição de perdas. Flexibilidade na escolha do local de armazenamento dos silos, que pode ser perto do confinamento ou até mesmo em um arrendamento para fazer a manutenção a campo. Possibilidade de ensilar diferentes materiais, como por exemplo, sobras de pasto junto com milho, utilizando para isto silos separados. Menor exposição à área do painel do silo ao oxigênio na abertura, devido ao alto grau de compactação em um silo totalmente fechado. Não necessidade de um trator pesado para compactação. Menor mão de obra As etapas de compactação, inoculação e fechamento do silo acontecem ao mesmo tempo e de forma automatizada. Contatos O equipamento Silofácio Salsichão está disponível através do telefone 18 3273 9090. Para mais informações, envie um e-mail para equipamentos.matsuda.com.br Matsuda. Quem usa, não muda. Matsuda. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto